Os policiais deixaram o prédio no final da manhã. Eles ficaram no apartamento por mais de duas horas e meia. O porteiro e a vítima foram ouvidos. O delegado agora quer saber se a entrada dos criminosos foi facilitada. Nós vamos investigar se ele tem alguma relação com o fato. Se houve uma incompetência da parte dele na entrada desses emeliantes ou se houve alguma participação dele no fato. O que ele disse nesse depoimento? Não, ele alega apenas que foi um erro dele, ele confessa que errou na forma como ele agiu, mas nega qualquer tipo de participação no fato. Nesta quinta-feira, dois bandidos arrombaram o apartamento deste prédio de luxo no setor oeste, em Goiânia. As imagens mostram o momento que um dos bandidos chega ao prédio. Sem nenhuma dificuldade, ele entra como se fosse morador. Minutos depois, chega o segundo ladrão. O comparsa é quem o recebe. As imagens foram feitas por esta câmera de segurança. Os bandidos entraram tranquilamente. Subiram esta escada e tiveram acesso ao portão. Dentro do prédio, pegaram o elevador e chegaram até o sétimo andar. Os bandidos arrombaram a porta de um dos apartamentos. Minutos depois, o dono do imóvel chegou e deu de cara com os criminosos, revirando tudo. Os ladrões usaram este fio para amarrar o morador. O morador está muito abalado com a situação e realmente foi uma situação constrangedora para ele, dentro da residência dele. Ele foi amarrado na oportunidade e ele está com algumas... Mas é uma situação mais de constrangido mesmo do que propriamente ferido. Estes funcionários de uma empresa de telefonia tentaram entrar no prédio um dia depois do crime, mas não foram autorizados. Só com a autorização do síndico que chega no horário de duas ou três horas. Só foi isso que ele falou para nós. Evandro é marceneiro e veio trocar a porta que foi arrombada pelos bandidos. Ele conta que hoje a entrada está mais rigorosa. Mais difícil, mais complicado. Pediram o que? Identificação completa. Nós tentamos falar com algum responsável pelo prédio. No momento não se encontra ninguém. Ninguém pode falar com a gente não? Não, no momento não. Marília trocou o conforto da casa pela segurança do apartamento. Ela mora num prédio vizinho, mas agora... Eu tinha mais medo na garagem. Na entrada da garagem, entrar alguém junto. Mas estou vendo que pela portaria também a segurança está pouca, né? A polícia já analisou as imagens das câmeras de segurança do prédio e não descarta a participação de uma terceira pessoa, que estaria do lado de fora do imóvel. Os bandidos já foram identificados? Nós estamos trabalhando para isso. Apenas no início da investigação, fizemos o exame pericial agora e estamos pretendendo chegar ao final com conclusão positiva.